Fala galerinha animada e quem fala é Pele Games aqui trazendo mais um vídeo mais do que épico em Loilinha Games isso não apareceu e galera ó teve uma atualização tá no Minecraft eu acho que foi ontem treino treino agora então aqui tem umas coisas diferentes tipo estrela e fogo de artifício do mundo então teve uma atualização e galera vai voltar os vídeos e uma outra coisa Pele Games é vídeo todos os dias não galera não é vídeo todos os dias tá não é visto todos os dias e assim outra coisa Pele Games você vai fazer mais vídeos de Minecraft Aventura então a noite vamos gravar o Residente né hoje vocês estão vendo isso né eu não prometo nada minha filha para vocês estão vendo como que a nossa Loilinha Games né galera tá querendo se exibir a toa né outra coisa galera quem quem tem Xbox e tem Minecraft por favor me dá uma ajuda aí deixa nos comentários como domistica cavalo porque galera eu não sei domistica cavalo eu tô precisando é procurar lá no no YouTube mesmo no YouTube mesmo vejo galera olha isso peraí olha isso tipo agora a gente pode andar na água muito legal afundei então vamos lá eu vou tentar mostrar um bug mas eu primeiro tem que estar no modo A e eu vi que adicionou o modo Aventura eu não sabia que tinha esse mod muito importante vamos mostrar os blocos novos que chegaram vamos começar pela argila nova que chegou então essa daqui é essa daqui qual a em em oxe em em endurecida argila endurecida eu não sei se tinha antes tá só sei que tá tendo essa argila nova vamos quebrar vamos quebrar argila colorida vermelha lembra muito a lã nossa argila colorida laranja saiu ó galera desculpa se eu tô um pouco nervosa tá amarela a todas as argila gente parece muito com as as lãs tipo não essa daqui não parece não parece mesmo a cinza não lembro um pouco deixa eu ver a azul parece roxo a azul parece roxo galera isso que vocês estão vendo passarinho não sei isso daqui tá parecendo rosa galera as coisas estão muito estranha mas não vou criticar vou mostrar só um pouco porque eu não quero estragar o de vocês né galera galera em animada cadê o bloco cadê o meu bloquinho novo cadê o bloco de redstone chegou dois blocos de minérios novos que é de carvão mais fácil para o pessoal que tem bastante carvão então transforma um bloco e eu acho que é bem mais fácil com pra menos espaço no baú ó de redstone cadê chegou uma coisa bem nova que é repetidor não sei porque que serve peraí peraí galera deixa eu arrumar ei eu sei que eu coloquei uns palmos uns mas eu não peraí então tá isso daqui é uma sensor de luz não sei para que que serve um mobil vamos para o bar não sei para que que serve também isso daqui isso daqui galera quem assiste outros youtubers né tipo quebra do tempo né que eu gosto muito que eu assisto na malena 02 tanto no autêntica essas coisas assim ai ai a minha coberta você vê na pele e eu não sei mexer nisso ainda como eu disse eu vou ver em outros youtubers usando para tipo redstone esse baú galera eu já vi que é assim peraí cadê o baú normal tem muitas coisas novas tá galera então eu acho que também tem mobs novos eu não sei ah tem sim galera tem bruxa agora sim tem bruxa deixa eu ver o que é não é não é ah deixa eu quebrar isso não entendi entendi para que que funciona esse baú isso daqui é o que hum ah que botão para que passar galera isso daqui é bom para o pessoal que faz tipo assim decoração porque tipo assim a gente coloca sempre o de de madeira e que as vezes muda né pra fazer mais elegante fica estranho eu acho que foi isso né de novo não veio nenhum item novo assim comida também não veio nada novo e veio coisas novas peraí que eu vou precisar disso disso galera veio a armadura de carvalho carvalho veio a corda que eu acho que é o que deveria ter em todos os minecraft porque a corda galera ela ajuda a se pegar tipo assim porque é uma dessas coisas eu vou tentar pegar dá para pegar vamos ver ah não dá para pegar não dá para pegar ver onde não aí você vem você vem você vem e vai com a gente não ligar para esse negócio aí é pronto e galera finalmente temos o uso para fazer alguma coisa com a cela eu acho gente que tem que ah também chegou esses blocos novos que eu não lembro o nome aqui eu vou querer esse branco aqui o que é vai se virar meu ah tem que ah entendeu ah galera entendi você vai clicar com ele e você vai domar esse daqui não quer ser meu não e galera quando você mata o cavalo ele dobra couro tá venha esse agora é meu приxi né e agora ele é meu e agora ele é meu e aí e aí o e aí Vamos lá. Desculpa, eu fiquei caladinha. Ah, tem inventário pra cavalo, galera. Então tá. Como meu cavalo vai ser chique, vou colocar uma cela, vou colocar uma armadura logo de diva. Fica nos estrelas. É, normal, é melhor você cavalar no cavalo do que tudo. Ah, vamos deixar o cavalo lá na minha garagem. Vamos tentar, né, deixar ele bem na minha garagem. E, ah, isso é bom pra todo mundo que queria cavalo no Minecraft daqui, né, do Xbox. Que sempre quis, eu sempre quis mesmo que existisse os cavalos, porque, né... Depois eu conserto, deixa eu quebrar isso daqui. Aí meu cavalo fica ali. Nossa, que bug. Pera aí, galera, eu vou precisar de tocha pra não spawnar nenhum mob. E o Authentic, né, o Authentic Games. Eu tô... Por que eu tô falando de outros youtubers? Eu também nem sei. Né? Então, vai ser bem bom esse cavalo. E eu acho que se encontra fácil, né. Pela minha teoria, eu acho que se encontra bem fácil. Não, não, pera aí. E eu vou ver se dá pra vir fazer o que eu tô achando. Tipo, você coloca aqui uma cerca. Pera aí. É. Deixa eu colocar aqui. Aí você vem. Com isso. E bota aqui. É. Acertei, galera. Vou deixar meu cavalinho aqui. No Stein. Meio bonito. E, galera. Pra quem não nerd tá sabendo. Essa casa aqui é do... Apenas um show. E vamos lá. Aqui, ó, galera. Isso daqui é o Kefeno. Que tá... Que eu mostrei no início do episódio. Eu acho que, né. Vou por aí. Agora eu tô procurando... Pilar de quartzo. Pilar, pilar de quartzo. Pilar, pilar de quartzo. Cadê? Galera, eu tô aqui perdida. Porque, né. Deu pior de quartzo. Galera, cadê o pior? Ó. Esse aqui é o bloco de quartzo. Cinza. Ah, tá. Nossa, gente. Eu não tava lendo tudo. Aí, não deu muito certo. Então, assim, fica bem bonito. Vamos lá dormir. Porque, né. Então, essa casa aqui, que eu acho que você não vê muito. Em coisas de construções, né. Ai, caramba. É a casa do... Apenas um show. Eu tive uma ajudinha lá do... De um... De um mod, né. Porque, gente. Eu não assisto muito. Olha. Apenas um show. Quase nem assisto. Mas... E eu também não tenho muita criatividade pra criar. Aquelas coisas. Tipo, galera. Eu não tenho sorvete. Esse daí eu criei. Ficou estranho. Por mim. Coisa de chave eu criei. Aquele negócio ali eu criei. E ali eu criei. Aquele treco ali, ó. Que vocês vão achar meio bizarro. Que eu também... Isso daqui eu também criei. Tá. Na porquêbola. Tipo, é bem simples. Qualquer coisa eu ensino pra vocês. Se quiserem. Tá. Se vocês quiserem uma série de construção no Minecraft. E isso daqui eu também construí, galera. Que é o Rei Creeper. Tá. O pessoal vai achar meio bizarro, né. Olha o Creeper com nariz. Tem cabelinho estranho. Então. Aqui tá escrito Rei, né. Aí tem as flores. Porque, galera. Muito legal ter um Rei. Aí você vem. Você vem aqui. Aí tem umas coisas estranhas, né. Tá. Aí você entra bem aqui. Onde dentro da coroa. Bem bonito. Pelo sinalo. Então, galera. Boa sorte aí pra todo mundo. Que tá... Querendo mesmo que tenha essas coisas. Tipo, séries novas. Coisas novas. Então, vamos lá. Eu agora vou mostrar algumas coisas que é criativo mesmo. Tem galera que veio pra eu te dominar. Eu vou pegar todos pra vocês o verem. Então. Chegou esse bloco. Que é tipo de uma luz. Tá. Chegou nem me tag. Eu não... Eu não sei porquê. Mas eu não consegui usar nem me tag. Depois eu vou ver como que é. Estrela do fim. Não sei pra que que serve. E chegou isso. Que é o mais legal. Sim. Chegou o fogo e é difícil. Quando for a noite no seu Minecraft. Você vai soltar milhares deles. E ó. E acho que é só isso, né? Nossa. Muito bonito até. Então, galera. Eu acho que esse vídeo aqui tá bem... 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 Grande. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo da sua Belly Games. Falou! E outra coisa. Galera. Eu não vou fazer sorteio de Natal. Não. Porque também não dá. Porque tem poucos inscritos. E tipo assim... Vai ser meio que injustiça. E é isso, galera. Espere até o próximo vídeo. Falou! Falou!